É mais uma do MM, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o balão, ei! Hoje tu só veio na intenção de entrar, vai, mulher! Essas balancas, maçanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau,brão, sobe papabella. Fica doidinha, então vem, senta, doxa... Essas balancas, maçanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau,brão, sobe papabella. Fica doidinha, então vem sentado aqui Eu sei que veste as balanças, passainha de lá Que sou quebrou, sou quebrou, só quebrou Fica doidinha, então vem sentado aqui Eu sei que veste as balanças, passainha de lá Que sou quebrou, sou quebrou, só quebrou Pro, 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 me foto grata Fica doitinha Tomei se chava aqui